E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu vídeo é Bruno Fonseca, estou tendo a oportunidade de mais uma vez receber a presença do ilustríssimo João Souza nessa parceria muito especial do Estúdio Bateria com o AFJ Instituto de Música e o vídeo de hoje vamos falar sobre deslocamento do tempo, só que agora no bumbo no vídeo passado eu falei sobre deslocamento da caixa para o tempo 1 hoje nós vamos apresentar algumas formas de você deslocar o tempo no bumbo vamos ao exemplo de hoje esse conceito de deslocamento é bem interessante porque é originado da polirritmia, ou seja, vários compassos dentro do mesmo tempo essa linha de bumbo em que eu demonstrei para vocês ela é tocada um bumbo a cada três semicolcheias e para completar o ciclo no quarto tempo do segundo compasso nós tocamos duas colcheias ou uma semínima e retornamos ao tempo 1 e o ciclo se inicia esse exemplo nós podemos ter referência dos ritmos brasileiros por meio do frevo em que nós executamos esse mesmo princípio só que na caixa ao invés de acontecer o fechamento em dois compassos no frevo acontece em um único compasso já no quarto tempo eu vou demonstrar para vocês todos os conceitos que nós apresentamos aqui nos vídeos vão servir para você aplicar em diversas outras situações eu demonstrei aqui no bumbo mas você vai poder demonstrar no chimbal, na caixa, no prato de condução é isso pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado aguardem os próximos vídeos nós vamos tocar o groove para fechar o vídeo em que eu vou demonstrar essas outras possibilidades de distribuição da polirritmia se você gostou do vídeo deixa o gostei se inscreva no canal compartilhe e é isso um grande abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo